Música Saudações gente bonita, muito bom dia, mestre Leider aqui falando Em Goiás, sete e meia da manhã, treze graus, décimo terceiro dia sem nenhuma nuvem no céu Oitavo dia de alerta laranja De emergência climática Por baixa umidade Mas a gente vai levando só de birra, só na raça Enfim Pessoas Eu estava lendo a newsletter do Paulo Gallo Inclusive eu recomendo horrores Paulo Gallo é muito bom E a pena dele sobre a economia é leve e cristalina Então, quem você recomenda para a gente se informar? Eu gosto do NACIF, gosto do NACIF, NACIF é bom, mas se você quer especificamente sobre economia, eu também recomendo muito o Paulo Gala. E o Paulo Gala publicou dois artigos recentemente que eu achei muito interessantes e que tem um alto conteúdo geopolítico, embora pareça que ele mesmo não tenha se atentado a isso. Primeiro, é um que demonstra que o real foi a moeda no planeta, no mundo inteiro, que mais perdeu valor em relação ao dólar. Todas as moedas do mundo em relação ao dólar, com exceção da Libra Esterlina e, claro, do rublo russo, que se valorizou, ficou muito forte, perderam valor em relação ao dólar. É claro que isso tem uma explicação. Vamos falar sobre isso. Mas o fato do real ter sido a mais desvalorizada do mundo, coloca outra coisa em questão. A atuação do bolsonarista Roberto Campos Neto, responsável direto por esse fator. Quando o genocida miliciano deixou o governo, ele deixou duas bombas, deixou várias, não vou nem entrar no mérito das dívidas que ele não pagou e deixou pendurada para o Lula pagar, certo? Porque o tal superávit que ele conseguiu foi simplesmente não pagando o dívidas e deixando para o Lula pagar. Cara, não vou nem entrar nesse mérito, porque senão a gente passaria a manhã inteira aqui passando raiva. Mas eu quero falar de duas coisas, em particular, uma não tem como, né, que é a uniforme da delegação brasileira das Olimpíadas, aquela coisa medonha, medonha, aquela, aquele, não, se é sério, o Brasil era a única delegação de chinelo, né. Mas por quê? Porque foi a Micheque, Micheque, Micheque escolheu, né, o Flávio da Riachuelo, se você pensasse numa escolha ruim, essa bateria todos os recordes. Só se o pessoal da igreja saia a nossa terra, né, da onde era o estilista, porque vocês viram a vibe crente, assembleiano de subúrbio daquele uniforme, então, disse que o estilista, não sei se pode chamar aquele de estilista, é da igreja Sara Nossa Terra, né, o que explica muita coisa. Mas, enfim, essa vergonha que você vê um punhado de bolsonarista tentando passar para a Janja, não, é da Micheque mesmo, é da Micheque, já tinha sido previamente escolhido. Mas isso é só uma curiosidade perto do verdadeiro problema, que é o bolsonarista Roberto Campos Neto. Roberto Campos Neto, o que ele pôde fazer para boicotar o governo, e aí não é uma questão do governo Lula, é o povo brasileiro, é a economia brasileira. O que ele pôde fazer, ele fez, e tem feito, certo? E tem feito. Ele, controlando o Banco Central, independente, né, cara, que país é imbecil suficiente para aprovar uma lei dessa? Claro, o Brasil, né, o Congresso brasileiro, os deputados que o povo brasileiro escolheu, os senadores que o povo brasileiro escolheu. O Brasil, em algum momento, o brasileiro em algum momento vai ter que aprender a votar, certo? Vai ter que entender que votar em determinado tipo de gente tem consequências gravíssimas. Mas, né, não aconteceu, então, aprovaram, graças ao golpista Michel Temer, essa aberração que é o Banco Central independente. Independente de quem? Não do mercado financeiro, claro. Não dos bancos, não dos financistas, não da Bolsa de Valores, não daqueles picaretas que a Miriam Leitão chama de mercado, como se existisse. Ó, o mercado, esse ente é eterno, não. São especuladores financeiros. Enfim, Roberto Campos Neto não fez nada para proteger o real, nada, absolutamente nada. Ele deixou correr frouxo. E por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque se você pega as premissas da teoria monetária moderna, e não só da teoria monetária moderna, é basicamente uma unanimidade na economia que a principal causa da inflação é o câmbio, certo? Quando o câmbio fica desregulado por um tempo muito grande, a consequência disso é gerar inflação. Se a moeda desvaloriza, moeda, que é o que acontece, moeda desvaloriza em relação, nossa, está ventando forte, a moeda dominante, vamos colocar assim, a tendência é gerar a inflação. E aí nós estamos em uma situação especialmente horrível porque o Brasil tem a segunda mais alta taxa de juros reais do mundo. Deve isso a Roberto Campos Neto. Mas mesmo essa segunda taxa de juros mais alta do mundo, que deveria ser rebaixada para o país respirar, ela corre o risco de não só parar de cair, como no futuro, antes daquela desgraça sair, mandar ter o termino em dezembro, aumentar. Se a taxa de juros aumentar, as consequências são lógicas e devançadoras. Primeiro, a dívida pública aumenta, certo? A dívida pública aumenta. O que é dívida pública? É a quantidade total de dinheiro, de recursos, dos impostos que o governo transfere para os rentistas, para os banqueiros, para os especuladores. A dívida pública aumenta e corre-se o risco. Na verdade, não é corre-se o risco, é o desejado que o consumo diminua, para refrear a inflação. A consequência disso é que a gente tende a passar por um período de estagnação econômica. Mas veja só, todo o povo e toda a economia brasileira paga por uma recessão causada pelo Banco Central. Então, o Banco Central consegue desvalorizar o real, aumentar a inflação, endividar o governo, enriquecer os banqueiros e prejudicar o povo, fazendo o país entrar em recessão numa tacada só. Só deixando o mercado cambial correr frouxo. Claro que Roberto Campos Neto sabe disso tudo. Isso não é um acidente. Isso foi planejado. Isso foi desejado. Buscou-se isso. colocar a economia brasileira em recessão, o governo em maus lençóis, impedindo o país de prosperar, para ajudar na eleição de bolsonaristas para prefeituras do país inteiro. Essa é a verdade. Sobre isso nós estamos falando. Só que tem um sinal. que é o seguinte, em outubro vai ter a famosa reunião de Kazan, na qual o Putin, com todas as letras, e o Xi Jinping, também de maneira clara, deixou claro que vai ser anunciada a morte do dólar, como moeda de reserva. Como isso vai ser feito? E quais as consequências disso? Gente, o primeiro passo, e o mais importante, para o dólar deixar de ser moeda de reserva, é criar um sistema realmente eficaz e alternativo ao sistema SWIFT. O que é sistema SWIFT? Sistema SWIFT é uma união interbancária, em vários bancos do mundo, mas claro, controlado pelos bancos ingleses, britânicos e americanos, de compensação financeira, na qual eles permitem que o dinheiro passe de uma pessoa para outra ao longo do mundo inteiro, normalmente através de trocas cambiais. Brasil compra, consegue dólares, paga em dólares, manda pelo sistema SWIFT para um país X, esse país X pega pelo sistema SWIFT, transforma na moeda nacional e usa o dinheiro. Então o que acontece? Os Estados Unidos ganham duplamente, ganham com a taxa de corretagem entre as moedas, o sistema SWIFT, ganham com a taxa de corretagem e ganham na prática, virtualmente obrigando os países do mundo todos a usar o dólar, que assim se torna a moeda de reserva do mundo, dando aos Estados Unidos privilégios. Veja bem, esses privilégios incluem, entre outras coisas, manipular a taxa de câmbio a favor deles mesmos. A economia dos Estados Unidos está quebrada, o país profundamente endividado. Nessa situação é muito interessante desvalorizar todas as moedas do mundo, porque o dólar fica forte e fica muito fácil para os Estados Unidos pagar suas dívidas com os outros países. Fica muito difícil aos outros países pagar as dívidas, já que a moeda deles desvalorizou. Não é coincidência que uma das duas únicas moedas que tem valorizado foi a libra esterlina. Isso também foi proposital. O que eles não queriam é que a moeda mais valorizada do mundo fosse o rubro rosso. Mas eu tenho que comprar pão e uma costela para minha mãe e eu já volto daqui a pouco. Aproveito e vou fazer os levados comerciais. Eu comprei umas costelas bonitas, nossa senhora, e batata doce para o bando. Vamos ter que comprar lá embaixo. Tinha acabado. Mas vou estar no assunto. Então, os Estados Unidos e o governo da República Popular da China falaram isso abertamente. Abertamente. Não só de maneira oficial, universal, a governança da República Popular, como mesmo o embaixador da China no Brasil. comentou sobre isso, que os Estados Unidos há muito manipulam o câmbio no mundo inteiro de acordo com os próprios interesses e a revelia das necessidades do mundo, principalmente nos países que não são centrais. E eu até postei aqui uma entrevista do senador Robert Kennedy Jr., no qual ele textualmente deixa de maneira explícita, claro, o papel que isso tem para a economia e para a sociedade dos Estados Unidos. Se você fosse presidente, o que faria em relação à inflação? E eu gostaria de especificar um pouco a questão do que ocorreu recentemente com os países do BRICS. Eles estão desenvolvendo sua própria moeda com lastro em ouro. O dólar americano está começando a perder força com uma moeda de reserva global. O que você faria para conter a inflação, especificamente no setor de energia? Você traria alguma coisa de volta para dentro dos Estados Unidos para que não dependêssemos de outros países, caso o dólar realmente perca seu status de moeda reserva do mundo? Se perdermos o status de moeda reserva, teremos um colapso apocalíptico da nossa economia, e isso é muito, muito perigoso, inclusive com a questão da guerra na Ucrânia. É parte desse esquema de coisas que estamos fazendo com nossa política externa, que está nos fazendo perder... que está fazendo a nossa moeda perder a fé e a credibilidade dos outros países. O Brasil já está pulando fora, e a Argentina está pulando fora, a Arábia Saudita está pulando fora. Todos eles estão indo em direção à moeda chinesa agora. A raiz da inflação é que imprimimos dinheiro e não temos uma moeda de base, e sabe? A moeda fiduciária, que é só papel moeda, foi inventada para que pudéssemos... para que os países pudessem ir para a guerra sem que tivessem realmente permissão para ir à guerra. Porque, caso contrário, eles teriam que aumentar os impostos e as pessoas teriam que fazer sacrifícios. A guerra no Iraque, em 2001, nós tínhamos esses neoconservadores, esse grupo chamado Neocons, que entrou na Casa Branca, e nem os conservadores, nem os progressistas gostavam deles. Mas eles tinham uma política externa muito, muito beligerante. E eles nos ludibriaram para uma guerra no Iraque, um país que nunca fez nada de errado conosco. E gastamos um trilhão de dólares naquela guerra, e os eventos que se seguiram no Paquistão, Síria, Iêmen, Líbia, etc. E o resultado dessa guerra é que deixamos o Iraque pior do que quando entramos. Matamos mais iraquianos que Saddam Hussein, criamos a ISIS e forçamos o Iraque a se tornar um aliado do Irã, algo que estávamos há anos tentando evitar. Inundamos a Europa com 2 milhões de refugiados que desestabilizaram a democracia em toda a Europa e causaram o Brexit. Então foi isso que conseguimos com a guerra no Iraque. E agora estamos em outra guerra, com os mesmos neocons que tinham sido exilados antes. De alguma forma, eles conseguiram voltar e entrar no governo Biden. Victoria Nuland e Antony Blinken e Avril Haines, e eles estão lá agora definindo políticas para nos manterem em outra guerra, que é outra guerra indireta. Os coitados dos ucranianos agora são as vítimas dessa guerra. Nós matamos 350 mil ucranianos. Como você terminaria essa guerra se você fosse... Eu terminaria. Os russos querem terminar ela. Essa guerra poderia ter sido resolvida no primeiro dia, e era só assinar os acordos de Minsk, com os quais os russos concordavam. Os russos estavam nos pressionando por um acordo que manteria Dombás como parte da Ucrânia. Dombás teve um voto onde nove de dez preferiam sair e ficar com a Rússia. E os russos disseram, não, não queremos vocês. Só queremos que vocês garantam que as pessoas que são etnicamente russas em Dombás estejam seguras, e que eles não estão sendo assassinados pelo governo que os Estados Unidos plantaram. Você sabe que nós derrubamos o governo em 2014, o governo eleito, e colocamos nosso próprio governo, que depois basicamente montou uma guerra civil contra Dombás. Os russos não queriam entrar lá. Os russos queriam que nós assinássemos os acordos de Minsk, e os ucranianos queriam também. Os ucranianos votaram em Zelensky com uma margem esmagadora. Zelensky, que é ator e comediante. A razão pela qual ele concorreu e venceu com 70% dos votos é porque concorreu com uma pauta de paz. Ele concorreu prometendo assinar os acordos de Minsk, e depois os neoconservadores na Casa Branca e alguns ultrafascistas na Ucrânia fizeram bullying com ele para ir para a guerra contra a Rússia. E os neocons queriam isso, porque eles têm a ambição de fazer uma mudança de regime na Rússia. O presidente Biden admitiu isso. Ele disse, nossa intenção é a mudança de regime na Rússia. E Lloyd Austin, o secretário de defesa, disse em abril de 2020 que estamos ali para exaurir o exército russo e degradar sua capacidade de lutar em qualquer outro lugar do mundo. Então, isso não é uma missão humanitária. E não é bom para a Ucrânia. Estamos matando todas essas crianças ucranianas por essas fantasias geopolíticas. De volta à sua pergunta, o Iraque nos custou 8 trilhões de dólares. A Ucrânia está custando 113 bilhões. Temos que imprimir esse dinheiro. Temos que emprestar 6 bilhões de dólares por dia dos chineses e japoneses para pagar isso. Não temos esse dinheiro. Então, temos que imprimi-lo. E é claro, os lockdowns custaram 16 trilhões. E então a coisa se acumula. 16 trilhões pelos lockdowns e não ganhamos nada com os lockdowns. E 8 trilhões de dólares pelo Iraque. Isso significa que tivemos que imprimir 24 trilhões que não tínhamos. E é de se admirar que tenhamos inflação? É de se admirar que não tenhamos mais uma classe média neste país? Precisamos acabar com o estado beligerante. Precisamos fechar as bases. Temos 800 bases no exterior. Temos que imprimir 1,3 trilhão de dólares por ano para pagar nosso orçamento militar e para o estado de segurança que criamos e por causa das forças armadas. As aventuras militares no exterior não estão nos deixando seguros em casa. Elas estão fazendo com que seja mais perigoso ser americano. É o oposto do que todo mundo quer. E então precisamos trazer o dinheiro de volta para o país. E precisamos reconstruir nossa infraestrutura neste país. Precisamos reconstruir nossa base industrial. Precisamos proteger nossas fronteiras. Precisamos fazer a América ser, de novo, a cidade brilhante na colina por todo o país e projetar o poder econômico no exterior, que é o que os chineses estão fazendo, em vez de usar poder militar. Posso fazer só mais uma pergunta? Eu sei que tem alguém nos chamando, mas essa pergunta apareceu muito, talvez umas 20 vezes entre as perguntas que o público mandou. Então, esta é a pergunta. Por favor, pergunte ao RFK Jr. sobre a sua política de armas de fogo, o que quer dizer a segunda emenda. Quero apoiá-lo doando e comprando coisas da campanha dele, mas não vou fazer isso até saber a posição dele quanto à posse de armas. Sim, eu apoio a Constituição, e isso inclui a segunda emenda. Não vou tirar as armas de ninguém. Acho que neste ponto da história, o único resultado disso seria aumentar essa polarização tóxica. Eu cresci em áreas rurais toda a minha vida e sei o quanto a cultura das armas está integrada à cultura desses lugares. E é algo existencial para essas pessoas, as pessoas que vivem nessas áreas. E isso tem que ser e faz parte de nossa Constituição, segunda emenda, e a forma como a Suprema Corte interpreta ela. Acho que precisamos acabar com os assassinatos em massa e precisamos examinar outras questões. precisamos olhar para o papel das drogas psiquiátricas, principalmente os ISRS e os benzodiazepânicos. E não há bons estudos nesse tema. E de novo, é porque o Instituto Nacional de Saúde está bloqueando os estudos. Mas há muitas evidências anetódicas de que, escuta, todas essas drogas têm escrito na bula. pode induzir comportamento homicida e suicida. Eu vi um estudo onde tinha, era algo muito louco, algo como 92% dos atiradores em massa dos últimos 20 anos que fizeram tiroteios especificamente em escolas estavam usando algum tipo de ISRS. Eu não sei se tem algum estudo bom que realmente diga isso. Eu acho que as pessoas dizem isso e há razões para acreditar nisso. Mas precisamos de um bom estudo que mostre isso. E daí podemos lidar com o problema. E claro, o Instituto Nacional de Saúde bloqueia esse tipo de estudo. Mas, sabe, a Suíça tem mais armas por pessoa que os Estados Unidos. E a Suíça não tem um tiroteio em massa há 21 anos. Temos um a cada 21 horas. Está acontecendo uma coisa em nosso país que nunca aconteceu antes na história. Nunca houve um momento na história em que as pessoas entrassem em uma sala com crianças ou estranhos e começassem a atirar nas pessoas. Não havia antes no nosso país, onde tivemos armas desde o começo, e não em muitos outros países do mundo. Tem alguma coisa acontecendo aqui. E eu não acho que seja uma coincidência que os americanos tomem três vezes mais drogas farmacêuticas do que outros países. Mais que os países europeus e os países ocidentais. E muito, muito mais do que outros países. Nós temos produtos farmacêuticos. Temos a população mais doente do mundo. E acho que muitos dos problemas psiquiátricos que estamos vendo vêm do desespero. Eles vêm da alienação. Ele deixa claro que ser moeda de reserva é fundamental para o dólar e é a peça mais importante do poder dos Estados Unidos. Porque vejam, o que eles estão fazendo agora? A economia deles vai em frangalhos. Nós já mostramos isso várias vezes. Quase um quatrilhão de dólares de todo tipo de dívida a economia deles em frangalhos embora nominalmente ele esteja bem ele esteja crescendo. Só não é visível porque é um dado fantasioso. E apesar disso tudo apesar das dívidas trilionárias o que eles fazem? Eles conseguem a proeza de fazer o dólar se valorizar é como se alguém numa situação ruim sabe todo mundo vê que eu estou quebrado vamos supor assim eu vendo galinha todo mundo vê que eu estou quebrado nesse momento o preço das minhas galinhas naturalmente era para cair porque as pessoas veem que eu estou quebrado preciso vender as galinhas e pagam menos só que com o dólar está acontecendo exatamente o oposto os Estados Unidos quebrados e o preço das galinhas que eles vendem só crescendo então os países do mundo tem que dar cada vez mais milho em troca de cada vez menos galinha essa é a situação se a gente for traduzi-la para algo cotidiano imaginando que o resto do mundo lida com milho e os Estados Unidos com galinha a relação entre milho e galinha está favorecendo cada vez mais os donos do galinheiro e é isso que está acontecendo então claramente os Estados Unidos da América estão manipulando o câmbio eles vêm manipulando o câmbio há muito tempo desde sempre mas dessa vez é uma manipulação absurda certo? é uma manipulação absurda da taxa cambial e mas gente hoje eu tinha reservado umas moedinhas para comer quitanda dancei será que ela fecha sábado? mas que coisa nossa bom, enfim é esse esse essa prática esse hábito porém tende a mudar a reunião dos bricos em Casandia 1º de outubro vai ser a pá de cal eu diria pá de cal a pá de cal vai ser outra coisa vai ser o início do fim do dólar enquanto moeda de reserva e portanto do poder dos Estados Unidos o poder discricionário dos Estados Unidos da América certo? vai ser o início do fim do poder discricionário deles porque o que é que muito provavelmente já vai ser anunciado uma alternativa viável efetiva ao sistema de pagamento SWIFT que permite aos Estados Unidos manipular o câmbio né pegar uma taxa de senhoriagem e mais do que isso saber quem vende para quem e por que preço os Estados Unidos tem usado essas informações há muito tempo com propostos geopolíticos que controlando o sistema SWIFT não só eles conseguem a tal taxa de senhoriagem e impor o dólar com moeda de reserva que eles conseguiram junto com a globalização né o que foi a globalização de globalização é uma tática foi obrigar os países do mundo a usarem dólar essa conversinha ai você pega as vantagens comparativas isso é bobagem isso é bobagem que maneira vantagem comparativa a função da globalização são duas na verdade as mais importantes a primeira impedir que os países sejam soberanos porque se os sistemas de produção são globais não tem como o país nenhum do mundo ser soberano todos tem que comprar de todos e em dólar e os Estados Unidos sabem quem compra de quem e a que preço o segundo é obrigar os países do mundo a usar dólar porque se um país X vai comprar de um país Y não faz isso nem na moeda do país X nem na moeda do país Y mas na moeda Z que é o dólar então a globalização é uma farsa ela não é uma maneira eficiente de produzir ela é uma maneira eficiente de rebaixar os salários de obrigar o mundo inteiro a usar o dólar e de impedir soberania correto? essa é a questão impedir soberania só que peraí deixa eu só comprar um pauzinho bom voltando então a globalização cara foi provavelmente a maior fraude do pensamento econômico que nós tivemos no século XX só que não foi sorte claro milhões de pessoas perderam a vida mas a epidemia do Covid que eu ainda considero muito suspeita de verdade né ela tem acontecido a partir de um evento como é que foi qual foi o ponto zero da epidemia do Covid ah é foi um mercado de carnes do lado do hotel que hospedou a delegação dos Estados Unidos nos Jogos Mundiais Militares de Wuhan cara eu ainda tem coisa para ser descrita sobre essa epidemia certo eu não digo e seria responsável fazê-lo que o vírus foi criado em laboratório já se provou que não e tem jeito de saber dessas coisas mas o fato de ele não ter sido criado em laboratório não implica dizer que ele não foi disseminado propositamente de maneira proposital perfeito o vírus já estava circulando pelo menos um ano antes talvez dois anos antes em Barcelona e Florianópolis eles acharam amostras de anos antes desse vírus circulando certo mas né porque como ele se tornou especificamente essa cepa é tão contagiosa tão né e o momento gente o momento perfeito do ponto de vista dos Estados Unidos você pode culpar a China porque de fato ele foi disseminado a partir de Wuhan mas é muita coincidência que o ponto zero tenha sido um mercado do ladinho do hotel que hospedou a delegação dos Estados Unidos da América nos Jogos Mundiais Militares ou seja onde estavam hospedados militares dos Estados Unidos então isso é muito suspeito é muito estranho e eu acho que a ideia deles era destruir a China né como uma espécie armadilha biológica só que a China acabou lidando extremamente bem com a epidemia não teve 10 mil vítimas fatais não teve 10 mil óbitos pouco mais de 5 mil enquanto os próprios Estados Unidos tiveram um milhão de óbitos e o Brasil sobre o Bozo teve 700 mil mas vamos lá a principal questão desse vírus fora claro a tragédia humana foi econômica as cadeias produtivas globais entraram em colapso e o melhor exemplo é aquilo que vocês estão vendo lá na frente tá vendo esse bicho aquela fábrica ficou sem produzir dois meses porque duas pecinhas ridículas pequenas que juntas não pesam um grama de circuitos não puderam ser entregues por duas empresas de Taiwan então a globalização sempre foi uma ideia muito frágil muito frágil qualquer coisa que acontecesse numa parte do processo paralisaria todo o processo e isso era óbvio muitas economistas tinham falado sobre isso que era um risco só que o mundo não tinha tido ainda oportunidade de ver esse risco se materializando e a epidemia do Covid providenciou essa demonstração as cadeias produtivas globais no mundo inteiro entraram em colapso porque muitos países fecharam a própria economia e com isso como o sistema de globalização é um tipo a mundialização da produção então no mundo inteiro produtos deixaram de ser feitos deixaram de ser transportados com consequências gravíssimas para a economia do mundo inteiro a economia que melhor se saiu disso foi exatamente a da China e a mais devastada foi exatamente a dos Estados Unidos acho que foi um tiro que saiu muito pela culatra certo muito pela culatra eles não contavam com enorme capacidade porque é um país socialista de organizar a defesa dos cidadãos do estado do governo da economia contra o vírus que a China demonstrou e superestimar a capacidade de economias liberais com estado fraco de lidar com a pandemia é o caso de Brasil sobre o Bozo e Estados Unidos sobre o Trump certo os Estados Unidos pioraram todos os seus indicadores aumentaram enormemente as suas dívidas destruíram as poucas cadeias produtivas que ainda existiam lá enfim as falhas da globalização foram muito bem demonstradas pela pandemia e com isso abriu-se o caminho até ideológico para algo que superasse a globalização que era defasta para os sistemas produtivos globais e essa superação foi pelos arranjos produtivos locais que na China são os clusters que são cadeias independentes de produção não só cadeias independentes mas como aquilo que os Estados Unidos e o Ocidente mais odeiam soberanas cadeias soberanas de produção independentes os clusters chineses são isso é uma forma independente de produção o mercado gente ele não é contrário ao socialismo sabe você vê muito bocó bozó de mola jacaré de teta é um mundo prospero graça capitalismo se você é socialista porque você compra iphone sabe essas burrices gente o mercado não é contrário ao socialismo porque o mercado existe muito milhares de anos antes do próprio capitalismo capitalismo não é sinônimo de mercado capitalismo é sinônimo de que diferenciação produtiva também não capitalismo é sinônimo de separação entre os trabalhadores e os meios de produção é isso que caracteriza o capitalismo não a existência do mercado do lucro do mercado de trabalho não é a separação entre trabalhador e meios de produção em última instância a alienação econômica quando você não é dono daquilo que produz porque você usa as ferramentas de outro é isso que é capitalismo capitalismo não é com o mercado não e para o funcionamento do mercado o capitalismo sempre foi ineficiente porque é um sistema que prospera na escassez é provocando escassez que o capitalismo consegue lucros extraordinários por isso que é nas grandes crises que o capitalismo cresce o que aconteceu nessa grande crise os bilionários nunca ganharam tanto dinheiro nunca foram tão bilionários e a quantidade de pobres nunca aumentou tanto e os pobres nunca foram tão pobres é na crise que o capitalismo cresce porque ele é um sistema que se orienta para a escassez não para a produção então todas essas coisas ficaram muito claras ficando muito claras a própria China sentiu a necessidade de acabar com isso porque ela estava sendo prejudicada e poderia ser fortemente prejudicada no futuro já que ela não adota o sistema capitalista de produção então essa reunião em Kazan dia 1º de outubro vai abrir a cova para o dólar mas também vai abrir a cova para a dolarização juntando essas duas covas é o local é a vala onde a economia dos Estados Unidos vai ser enterrada então claro Roberto Campos Neto tentou prejudicar e está tentando prejudicar e vai tentar prejudicar a nossa economia o tanto que ele pode mas esse prejuízo a nossa economia só é possível que o dólar é a moeda de reserva mas surpresinha para o Robertinho vai deixar de ser tenham um bom dia